Vou falar um pouco da minha opinião, que faz pra mim o que é o motociclismo. Pra mim o motociclismo é o simples fato da pessoa vestir um colete e colocar um brasão. Isso não faz da pessoa ser um motociclista ou motoqueiro, como queira ser chamado. Pra mim, motociclismo é o que? Estrada. A pessoa pega sua moto, no final de semana de folga, sobe na moto, estrada. Ah, entrou de férias, pô. Pega sua moto, estrada. Viajar. Então pra mim esse é o propósito do motociclismo. Viagem, conhecer lugares diferentes. Estrada diferente. Hoje aqui, ó, o Patrício, pegou a moto dele, a Chetra. Pô, tava doido pra dar uma volta na moto, pra dar uma viagem. Combinamos. Tamo aqui hoje. Saímos de Iguaçuí. Espera Feliz, Caparaó. Alto Caparaó. Alto Chequitibá. Tamo aí, sem rumo. Fizemos uma prévia, de trajeto. Mas se der pra cumprir, beleza. Se não der, ah, chegou no meio do caminho. Ah, vamos mudar de... Chegou no meio do percurso aqui. A ideia é até São José do Mantimento. Ah, não, vai pra lá, vamos em tal lugar. Vamos pegar e ir embora. Então, pra mim, isso é motociclismo. Olha aqui, ó. Uma estradinha que eu nunca tinha passado. Então, tô conhecendo aqui. Lugares novos. Estradas novas. Então, chegamos em alto Chequitibá. Em alto Caparaó. Vai parar no padarito, vamos no café. Trocar uma ideia sobre a viagem mesmo. Ou outros assuntos. Vamos ali falar um pouquinho sobre o trajeto, o trajeto de chão que a gente pegamos. Então, o motociclismo hoje, pra mim, na minha opinião, se resume em estrada. A pessoa tá andando de moto. Então, a minha opinião se resume a isso. Não o simples fato da pessoa ter um colete com um brasão nas costas. Tem muita gente aí que tem colete brasão, mas não de moto. Não deixa o colete guardado. Então, é um assunto bem, digamos assim, abrangente. Mas cada um tem uma opinião. A minha opinião é essa. Com certeza, alguém pode se cuidar de mim mais. Faz parte da democracia. Vai lá atrás, vendo o meu irmão, o Patrício, logo atrás aí. A princípio, o Patrício tá gostando pra caramba. Essa é a primeira viagem mesmo que ele tá fazendo. Que até então, as ordens que deu na moto, que hoje foi tudo na nossa região mesmo. Estrada que ele já conhece. Já conhece, já passou por diversas vezes. hoje é a primeira volta com a moto mesmo em lugares desconhecidos. Tanto pra ele, tanto pra mim também. E é isso aí.